Nosso convidado de hoje no cartão de visita é o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Orlando Eduardo Geraldi. Bacharel em Direito, Educação Física e especialista em Metodologia do Treinamento. A partir deste ano, Geraldi terá a difícil missão de presidir o órgão responsável por processar e julgar os policiais militares do Estado, envolvidos em crimes militares e nas ações judiciais contra atos de indisciplina dos policiais. Mas quais os desafios e projetos deste homem que ao longo da carreira já atuou em unidades operacionais de policiamento ostensivo, de trânsito e ambiental? E como é julgar os próprios companheiros sem ser levado pela emoção? Olá, doutor Geraldi. Prazer em tê-lo conosco aqui no cartão de visita. Prazer, é tudo meu, Débora. Prazer. É uma satisfação, é uma honra estar aqui com você. Que bom. O senhor ingressou na polícia em 75. Exato. Dá para fazer um breve resumo da sua carreira até agora? Dá, sim. Em 1975, então, com 15 anos de idade, ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, aonde cursei até o ano de 79, quando fui declarado aspirante oficial. Após esse período, é que eu fui trabalhar no policiamento ostensivo. Trabalhei em vários segmentos da corporação, tal como policiamento ostensivo, de trânsito, policiamento ambiental. Trabalhei na Escola de Educação Física da Polícia Militar, aonde me especializei também em educação física e metodologia de treinamento, como foi citado por você. E, posteriormente, fui trabalhar também no gabinete do governador. Então, na função, como capitão, numa função que fazia a precursora do governador para todos os eventos que ele se deslocava e que ele se dirigia. Foi um momento em que também adquiri bastante experiência. E, retornando depois dessa fase à corporação, eu tive passagens pela região de Mogi das Cruzes, como comandante do batalhão e daquela região. E, por último, como coronel, comandei a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, aonde também tive uma experiência muito interessante. É uma região que tem uma população, uma comunidade que nos atrai muito. E me empenhei muito naquela região para que aquela população... Hospitaleira? Ah, demais hospitaleira. Nos recebe muito bem. Eu falo isso porque tal foi a hospitalidade do povo que resolvi até mudar para Santos. Olha só! Isso. Que curiosidade. Eu sempre morei em São Paulo e resolvi mudar para lá exatamente por isso, porque a hospitalidade, a qualidade de vida daquela região... O clima, a proximidade do mar... Tudo. Tudo, tudo isso foi uma fase, uma época ímpar da minha vida. Embora um trabalho muito importante, porque a região da Baixada Santista, ao mesmo tempo que ela se integra muito com a corporação, naturalmente também, dada essa proximidade, inclusive cobra bastante. E não poderia ser diferente, porque segurança hoje é uma das principais coisas que a população necessita, a população deseja. E, à época, conseguimos estabelecer um padrão de segurança que a população ansiava e tivemos um resultado bastante positivo. 37 anos depois de ingressar na polícia, como é que o senhor se sente assumindo a presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo? É, poderia dizer, realizado. É o maior posto que um policial militar pode alcançar. O Tribunal de Justiça Militar é composto por sete juízes na segunda instância. É importante até que se explique mesmo. Vamos explicar, então. Por sete juízes, sendo quatro oriundos da carreira militar, do último posto da carreira, que é o posto de coronel, e três civis, que são oriundos da magistratura, do Ministério Público e da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Completando, então, os sete juízes. Quando da minha indicação para vir, eu estava comandando a Baixada Santista, não tinha realmente, não era a expectativa. A expectativa sempre se tem. Mas daí a imaginar que poderia acontecer comigo a indicação... Foi uma surpresa, então? Foi uma surpresa. Eu fui, entrei numa lista cêxtupla criada pelo próprio tribunal. O Tribunal de Justiça Militar remete a essa lista cêxtupla ao Tribunal de Justiça. O órgão especial do Tribunal de Justiça escolhe três desses seis e remete ao governador que escolhe um. Então, é uma peneira muito grande, é uma coisa... E é muito rápido também esse processo. Então, quando aconteceu, me trouxe uma surpresa agradável, muito agradável. E uma alegria maior ainda. E uma alegria muito grande. E depois, agora, de quatro anos como juiz do Tribunal de Justiça Militar, acabei ascendendo a condição de presidente. Que, como eu lhe falei, é uma honra, uma alegria muito grande. É o maior posto que um policial militar pode alcançar. E eu me sinto hoje profissionalmente realizado. Mas agora, com esse novo desafio de estar à frente do tribunal. E quais os maiores desafios nesse início de gestão, doutor? Olha, eu diria que qualquer gestor, ele tem por objetivo maior, é oferecer condições para que o órgão que ele dirige tenha realmente condições de desenvolver da melhor forma a sua função. A função do Tribunal de Justiça Militar é processar e julgar policiais militares que, eventualmente, tenham cometido crimes. Qual é a função principal do presidente? É dar aos servidores, aos magistrados, todas as condições possíveis para que melhor exerçam sua função. Quer seja administrativa, quer seja judicial, quer quando interpelado por qualquer órgão, seja a pessoa responsável por dar qualquer resposta que, porventura, tenha que oferecer ou dar opinião pública ou aos próprios órgãos de fiscalização, como é o CNJ e outros tribunais que, porventura, nos interpelem por qualquer motivo. O senhor atuou na Baixada Santista e também na região do Vale do Ribeira. Como é que é combater o crime em locais com características tão diferentes, doutor? Exatamente, mas muito diferentes mesmo. Essa área, ela ia da região de Bertioga até a divisa do Paraná. Então, nós pegávamos locais com uma grande influência de público, de pessoas, principalmente no período de férias e locais que são extremamente reservados, praias pequenas ou até mesmo pequenas cidades, como nós temos lá no Vale do Ribeira. Na divisa do Paraná, por exemplo, a última cidade, uma cidade chamada Barra do Turvo, em que é uma população muito pequena, uma cidade muito pacata, poucas ocorrências e tudo isso envolvia. Mas, em compensação, nós tínhamos região ou cidade, como a Praia Grande, por exemplo. A Praia Grande, em feriados como a passagem, a virada do ano, como o Carnaval, nós temos lá 2 milhões de pessoas concentradas numa única cidade e com uma característica também diferente. Por quê? Muita gente da cidade, quando desce a serra, parece que se despedir todo e qualquer comportamento normal. E acha que, por estar de férias e na Baixada, pode se fazer, pode realizar um monte de coisa que normalmente não se faz. Tudo é permitido, acham que tudo é permitido, né? Tudo é permitido. E lá nós temos a população local que mora lá, aqueles que vão ao litoral pra descansar e não pra agitar. Tem que ser respeitados, claro. Tem que ser respeitado. Então, a gente passa a ter algumas ocorrências consideradas atípicas. Então, o maior número de ocorrências, por exemplo, nessas datas, que se chama Polícia Militar, não é furto, roubo, nada. É perturbação do sossego. Pois é. Porque as pessoas se acham no direito de colocar música alta, de colocar o rádio no último volume, de ficar gritando na rua, coisas desse tipo. Olha só. Ainda bem, não é, doutor? Se olhar por outro lado. Por outro lado, é uma ocorrência, até certo ponto, de fácil solução. Mas, um grande número de pessoas, por exemplo, o Guarujá já tem uma característica diferente, que a população local lá se queixava bastante, porque ocorriam muitos furtos. Mas é uma característica que talvez nunca ninguém tenha comentado. Por exemplo, a Praia da Enseada, num raio de 500 a 700 metros, nós temos uma pobreza absoluta e com uma riqueza absoluta. Isso é uma característica que gerar um descompasso muito grande, muito próximo e, consequentemente, alguns problemas de criminalidade. Isso também é uma característica daquela região, né? E muita coisa do que acontecia no Guarujá, no dia seguinte, era a primeira página de vários jornais de comunicação. E o senhor viveu bem isso, não é? Bem, vivenciei bastante isso. O seu trabalho agora é diferente da área operacional. Quais as semelhanças entre as duas áreas, se é que elas existem, doutor? Não existem semelhanças. Existem a condição de que, ao julgarmos policiais militares hoje, a experiência que eu adquiri na carreira, 33 anos de serviço na própria corporação, me permite hoje conhecer de determinadas peculiaridades, de ocorrências, de envolvimentos de policiais militares, que eu vivenciei durante a minha carreira como policial militar. E isso me permite hoje, esse conhecimento, essa prática, essa experiência, me permite hoje julgar com uma singularidade muito maior. Porque hoje, quando você começa a verificar um processo, o comportamento do policial militar quando cometeu o crime, as reações, a forma como essa coisa se conduziu, foram coisas que eu apurei quando era comandante de algum segmento. Vivenciar situações diferentes. Vivenciar situações diferentes. Propicia que você tenha, forme a sua convicção. Claro. E para o juiz, não existe nada mais evidente, mais lógico, do que julgar com absoluta convicção. E isso, essa experiência anterior, me permitiu bastante, me permite hoje julgar com essa convicção que é esperada de qualquer juiz. Bom, doutor, existe entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar do Estado alguma diferença que o senhor possa citar para a gente? É, diferenças básicas. Por exemplo, a Justiça Militar Estadual julga policiais militares, militares dos estados. E a Justiça Militar da União julga o efetivo das Forças Armadas. Então, são totalmente distintas. Não tem ligação nenhuma e atuam totalmente separadas. A segunda instância da Justiça Militar Estadual é aqui no próprio Tribunal de Justiça. Enquanto que a segunda instância da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, é o Superior Tribunal Militar. Eles que julgam em segunda instância. Agora, os recursos provenientes, após julgamento da segunda instância, do Tribunal de Justiça Militar Estadual, eles são dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Depois das apelações, quanto tempo até pode durar um processo? Tem como o senhor precisar isso para a gente? Olha, nós procuramos hoje ser o mais célebre possível. E se espera de um tribunal pequeno, com um número de causas menor, que a gente tenha essa celeridade aperfeiçoada o máximo possível. Nós temos como meta hoje do CNJ, que estabelecemos junto ao CNJ, que os tribunais de Justiça Militar Estaduais, até o ano de 2013, estarão julgando todos os recursos em segundo grau, até no máximo em 120 dias. Então, nós temos como meta isso, até 2013, eu tenho essa expectativa de que ainda estará sob a minha presidência, nós estaremos cumprindo essa meta até o final do ano de 2013, julgar processos em grau de recurso em 120 dias. Ótimos objetivos. Doutor Geraldo, o senhor visitou o Tribunal de Contas do município antes de tomar posse. Na ocasião, o senhor fez uma afirmação que é moral da nossa semana. Olha só. Estreitar os laços com o Tribunal de Contas do município é de extrema importância para o Tribunal de Justiça Militar. Por que o Tribunal de Justiça Militar precisa ter um bom relacionamento com o Tribunal de Contas do município, doutor Geraldo? Eu vou esclarecer. Eu entendo, e também na função de gestor, que o relacionamento com outros tribunais, e eu considero fundamental, porque para a própria prestação de serviços que nós temos para a população, o relacionamento entre tribunais é importante. E quando eu falei isso especificamente, eu estava me referindo a um lado do Tribunal de Contas do município, que tem eles, eles formaram uma escola de contas. E essa escola de contas hoje aperfeiçoa servidores de todos os, municipal, estadual e federal, estão abertos para receber servidores, para aperfeiçoar no que se refere à prestação de contas, a licitações, a problemas administrativos referentes à gestão do tribunal. E eu entendi à época, porque me foi oferecido isso, que eles estariam abertos para receber nossos servidores, para aperfeiçoarem dentro das suas funções específicas. E eu entendi isso como muito importante, porque para qualquer gestor, para qualquer pessoa que dirige um órgão público, não ter nenhum problema com licitação, não ter nenhum problema com prestação de contas, não ter nenhum problema de ordem administrativa que possa, de alguma forma, afetar a sua administração, eu considero importantíssimo. Foi por isso que fiz essa afirmação daquele momento. Bom, eu deixei uma pergunta no último bloco. Pela dimensão do Brasil, nós deveríamos ter leis diferentes em cada estado da nação, assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo? E aí, doutor? Eu não entenderia que pela dimensão do Brasil nós teríamos problema, porque, por exemplo, você citou o próprio Estados Unidos, que também tem dimensões continentais, e é um país muito grande. Eu diria que pela característica, as peculiaridades, por exemplo, da nossa própria Constituição. Os Estados Unidos têm uma Constituição absolutamente pequena, resumida, em que as leis, elas são previstas de uma forma genéricas para a Constituição e específicas para os Estados. Então, muito diferente do que é o nosso caso. A nossa Constituição, ela é muito ampla. Tudo esbarra na Constituição. Tudo esbarra na Constituição, exatamente. E por ter essa amplitude muito grande, e ela passou a ter esse caráter continental também, de abranger todos os Estados. Então, hoje nós teríamos uma enorme dificuldade em ter leis próprias, embora alguns municípios tenham características próprias, criadas pelo próprio município, os Estados, eles teriam enormes dificuldades hoje em criar situações próprias, porque todas esbarrariam na Constituição. Nós temos uma Constituição tão ampla que prevê mínimos detalhes do comportamento do povo, das instituições. Isso nos dá uma característica diferente. Por isso, eu acho que hoje nós não teríamos condições de ter leis próprias para os Estados que não esbarrassem na Constituição. E o que falta para acelerar isso, doutor? Essa mudança na Constituição? Olha, eu não digo mudança na Constituição. Eu acho que hoje nós teríamos que ter uma mudança comportamental. E aí, sem esbarrar em aspectos filosóficos, eu acho que nós teríamos que retornar a alguns pontos que foram sendo esquecidos. Problemas culturais, problemas educacionais, principalmente, que o nosso povo tem sido criado. Eu, às vezes, cito que, infelizmente, nós esbarramos em algumas máximas que foram criadas por nossa população, que eu considero delicadas. Um exemplo, é o tal do jeitinho brasileiro. Isso é uma coisa terrível, porque todo mundo se acha que pode cometer determinados atos e depois resolver com o jeitinho brasileiro. Isso não é admissível, nem a própria Constituição, nem nada existe o jeitinho brasileiro, entre aspas. Criou-se uma máxima de que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. A população não admite isso, não crê nisso. Mas nós temos oportunistas de plantão que querem realmente levar vantagem em tudo. E aí esbarra no problema cultural, esbarra no problema de origem também familiar, que muita gente hoje não desacredita a própria instituição família, que é fundamental para criar comportamento, para criar um modo de vida. É algo que não cabe mais na vida do brasileiro, né? De forma nenhuma. Totalmente fora de propósito. E o que acontece com tudo isso? No futuro, acaba esbarrando em criminalidade, acaba esbarrando em problemas para o próprio Estado, em comportamentos antiéticos. E hoje, a gente acaba gerando com tudo isso, corrupção. E fica com uma fama lá fora também, não é, doutor? Nossa, tremendamente, infelizmente. O senhor nasceu no bairro de Ipiranga, em São Paulo, e trabalhou tanto na Baixada Santista, como na região de Mogi das Cruzes. Qual é o momento da sua vida que o senhor sente mais saudades? Ora, tivemos, tive vários então. Quando eu fui transferido para trabalhar no policiamento ambiental, foi uma mudança muito grande para mim, porque eu saí do policiamento ostensivo para um policiamento especializado. Onde eu tive que me estudar muito para conhecer das peculiaridades daquele tipo de policiamento. E eu descobri, por exemplo, dentro do policiamento ambiental, uma mudança dentro da própria filosofia de trabalho, na preservação do meio ambiente a qualquer custo, em que nós deveríamos preservar as matas, preservar nossas florestas, preservar as condições melhores para o próprio povo. E eu via uma afronta muito grande, por falta de educação, por falta de conhecimento, muitas vezes, a agressão ao meio ambiente. E aquilo criava na gente uma, não é uma revolta, mas uma situação bem característica, assim, como o povo pode danificar aquilo que é para benefício dele mesmo. Então, foi uma mudança na época, mudança comportamental, minha, muito grande, mas que me deixou uma marca também muito grande. Porque eu passei a ver um outro aspecto que até então eu não via. E, na época, eu queria fazer coisas, projetos, para que a população tomasse conhecimento, para que viesse a público e nós pudéssemos explicar que nós não queríamos só fazer fiscalização, nós queríamos projetos de educação ambiental que criasse consciência do próprio povo. E a época me trouxe uma... essa época me traz uma saudade muito grande. Muito mais abrangente isso, não é? Como é que é a sua relação com a família, doutor? Conta um pouquinho para a gente, faz um resuminho. Hoje eu tenho um filho de 18 anos, eu sou separado do primeiro casamento e tenho uma segunda esposa lá em Santos, né? E hoje vivo muito apegado à minha esposa e ao meu filho, que agora com 18 anos também, eu entendo uma idade bem crítica e que necessita um acompanhamento muito próximo. Essa fase de transição de adolescência para a fase adulta, não é? Em que ele parece achar também que pode um pouco de tudo e eu não permito. Será que ele vai seguir o caminho do pai? Ele prestou o exame agora para a faculdade de Direito. Vamos ver se consegue o resultado aí. E se conseguir, eu acho que está bem encaminhado, vamos ver. Vamos ver. Mas é uma expectativa muito grande porque eu tenho somente um filho. Então, há uma vigilância constante, há um acompanhamento constante da vida dele. Ele às vezes até reclama um pouco, né? Pai, mas você me acompanha em tudo, você me pega no pé em tudo, né? Eu só tenho você, então eu quero realmente estar muito próximo da sua formação. Mais tarde, com certeza, ele vai agradecer esse lado, não é verdade? Eu entendo que sim, porque dentro daquele aspecto que eu falei, se nós permitimos determinadas coisas, isso pode gerar uma coisa crescente. Ele vai achar que pode muita coisa, quando na verdade não pode. Então, é melhor cortar um pouco mal pela raiz, né? A senhora é bacharel em Direito e também Educação Física. O esporte no Brasil pode ser uma forma de diminuir os índices de criminalidade, por exemplo? Eu considerei muito isso quando fiz o curso de Educação Física, porque nós tínhamos a ideia e criamos dentro da própria corporação projetos educacionais, projetos de atividade física. À época, eu criei um projeto e isso foi realizado dentro da Escola de Educação Física, da Polícia Militar, em que nós pegávamos crianças carentes, muitas vezes até nem ligadas a alguma instituição, crianças que nós encontrávamos às vezes na própria rua, crianças viciadas, e nós levávamos para dentro do quartel, da Escola de Educação Física, para iniciar com essas crianças atividades físicas. Foi uma vez, em televisão, foi verificar porque eles passaram num orfanato e as crianças estavam saindo desse orfanato para ir para a Escola de Educação Física. Eles acharam, por que está indo para um quartel da Polícia Militar, essas crianças todas do orfanato? E era esse projeto nosso, de crianças carentes e de orfanatos, que iam para lá e passavam um dia, dois, às vezes até mais, desenvolvendo atividades físicas conosco, desenvolvendo atividades culturais dentro do quartel. E uma repórter, quando dá indagação para uma das crianças para fazer a reportagem, perguntou, você sabe que você está dentro de um quartel da Polícia Militar? E a criança respondeu, eu sei, eu venho aqui toda semana. E eu percebi que havia uma distância muito grande entre imaginar que a Polícia Militar, como, entre aspas, um órgão de repressão, como era tido em determinados momentos, e não somente um órgão de prevenção, mas assim um órgão de repressão, como é que podia estar lidando com crianças? E era o nosso objetivo à época. Era justamente formar, mudar comportamento, permitir que crianças menos abastadas tivessem acesso a determinados esportes, tivessem acesso a algumas oportunidades que, no dia a dia, dificilmente teriam. E isso, para mim, foi um momento ímpar da vida também. Eu me senti muito feliz em poder realizar um projeto desse esporte. Depois, nós realizamos também um projeto que denominamos Colônia de Férias, em que também nós trazíamos para dentro do quartel crianças carentes. E isso tomou a proporção que chegávamos a ter mil, mil e tantas crianças dentro da Escola de Alucação Física da Polícia Militar. Belo trabalho. E aproveitando agora, eu sei que o senhor gostaria de homenagear muita gente, mas para quem o senhor entrega um cartão de visita? Quem exorou homenageia no programa de hoje? Um cartão de visita? Exatamente. Eu entregaria para minha mãe. Qual o nome dele? Para minha mãe, Guilmar. É uma pessoa que até hoje me serve como uma referência. Eu ainda busco, de vez em quando vou à casa da minha mãe, buscar conselhos. E eu, sem dúvida nenhuma, trago nela toda a experiência que ela tem. Eu procuro acompanhar, procuro seguir. E é para mim uma referência. Eu traria para ela o cartão. E a sorte de tê-la ao seu lado ainda. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Com bastante saúde, graças a Deus. Parabéns, então, doutor, pelo novo desafio. Um homem que conhece bem a área operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Talvez o bacharel em Direito e Educação Física de anos anteriores não imaginasse que um dia se tornaria o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Com 37 anos na corporação, julgar e condenar os maus policiais não é uma tarefa fácil, não. De um lado, a lei. De outro, alguns antigos companheiros de farda. Eu entrego o meu cartão de visita de hoje para o presidente do Tribunal de Justiça da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Orlando Eduardo Geraldi. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.